Você já imaginou um mundo sem computadores? Sem programas, sem internet? Acredite, ele existiu e até muito pouco tempo atrás. Mas sabe o que eu acho mais difícil ainda? Uma pessoa do passado imaginar um futuro com computadores. Já pensou nisso? Esse exercício de imaginação é extraordinário. Mas eu só queria dizer que em meados de 1800, viviu na Inglaterra uma jovem moça, filha de um poeta e de uma matemática que conseguiu imaginar não só um computador, mas também fazer o primeiro algaritmo. Se aconchegue, pegue uma pipoca, que hoje é dia de história. Eu vou contar para vocês um pouquinho da história de uma cientista muito inspiradora. Ada Lovelace. A imaginação é a faculdade da descoberta. É ela que penetra nos mundos invisíveis que nos rodeiam, nos mundos da ciência. Escreveu Augusta Ada King, a condessa Lovelace, popularmente conhecida como Ada Lovelace. Nascida em 1815, na Inglaterra. Quando ela era criança, seu sonho era voar. Aos 12 anos, escreveu um livro chamado Flyer Logic, em português, Estudo do Voo, que ela mesmo ilustrou a partir de suas observações na anatomia dos pássaros. Ela se dedicou muito nesse projeto, pesquisou tecidos à prova d'água, arames, penas, inclusive comprou uma bússola para poder se guiar em suas viagens futuras. Para fazer seu voo durar e poder atravessar lagos e montanhas, ela chegou a planejar um vapor para seu protótipo. Tudo minuciosamente pensado. Olha que Santos Dumont só foi conseguir fazer um avião voar quase 80 anos depois, hein? Ada era uma visionária. Esse espírito investigador a acompanhou durante toda a sua vida. Seu interesse por matemática aproximou de astrônomos e matemáticos. Entre eles, Charles Bebitt, um cientista, matemático e inventor inglês que ela admirava muito. Ele foi a primeira pessoa a projetar um computador, né? Porque ele imaginava que o computador seria uma máquina perfeita para cálculos matemáticos. Aos 17 anos, Ada mostrou interesse em trabalhar com Charles Bebitt, que não levou ela muito a sério. Mas Ada era determinada demais para aceitar um não assim de cara. Ela, então, pegou um artigo dele falando sobre a chamada máquina analítica e traduziu do suíço para o inglês. Sem Google Tradutor, tá, pessoal? Adicionando muitos comentários, dobrando o tamanho do texto. Aí, sim, ele ficou impressionado e chamou ela para trabalhar com ele. Nessas anotações, Ada descreve o que hoje chamamos de algoritmo, que ela pensou para a máquina analítica computar a sequência de Bernoulli. Esse trabalho é considerado como o primeiro algoritmo especificamente criado para ser usado em um computador. Ela é ou não é uma visionária? Mas, peraí um minutinho. Que negócio é esse de algoritmo? Um algoritmo não é um programa de computador em si. Ele faz parte do programa. O algoritmo estabelece os passos necessários para realizar uma tarefa. Tipo uma receita de bolo. Se você trocar a ordem dos ingredientes ou as quantidades, pode ter certeza que o bolo não vai crescer. Eu digo isso por experiência própria. Mas, no computador, são tarefas bem mais complicadas do que as dos bolo. Bem mais complicadas. E tem mais. Ada discordou de Charles Babbage na cara dele. Ela disse para ele que aquela máquina que ele estava inventando seria capaz de ir muito além de cálculos matemáticos. E meus amigos e minhas amigas, o que podemos dizer? Olha a gente aqui conversando através de um computador. Sem dúvidas, o computador foi além da matemática. Ela é profética. Mas você pode estar se perguntando, como a Ada foi ficar assim desse jeito? Tão científica. Será que foi a influência da mãe que fez de tudo para que a filha gostasse de matemática? Ou será que foi a influência do pai que vivia no mundo da inspiração? Olha, eu acho que ela sendo esperta do jeito que ela foi, pegou o melhor de um ou o melhor do outro e fez o seu próprio caminho. Como uma boa cientista. O mundo é cheio de histórias de cientistas inspiradores. Quantos você conhece? Gostou de conhecer a Ada? Deixe o seu joinha, se inscreve aqui no canal e fica ligado. Porque a gente ainda vai apresentar muitos outros cientistas sensacionais que moldaram o nosso mundo com as suas ideias. Tem algum cientista que você gostaria de conhecer melhor? Fala aqui pra gente. Quem sabe no próximo vídeo a gente não fala um pouco sobre ele. Até a próxima. Tchau.